Às vezes a vida fica realmente complicada, né? A gente pode nos encontrar sem dinheiro, sobrecarregados com pressões, responsabilidades, ou até mesmo com o coração partido. Mas olha, não pense que você está sozinho nessa não, tá bom? Grandes pensadores como Sêneca, Epiteto, Marco Aurélio, eles passaram por lutas parecidas. Eles enfrentaram momentos de tristeza, solidão, dor, né? E se sentiram desvalorizados também. Até mesmo Marco Aurélio, que foi um dos líderes mais poderosos do mundo, ele teve os seus momentos difíceis, né? Lidando com ansiedade, frustrações, dúvidas. Mas sabe o que ele descobriu, Marco Aurélio? Que os nossos pensamentos, ele tem um grande impacto sobre nós, tá? Se nos concentrarmos apenas no negativo, não sabemos lidar com esses problemas, a vida, ela pode ficar ainda mais difícil, tá entendendo? Por isso eu quero mostrar pra você nesse vídeo, que vai te ajudar, sabe? Esse vídeo, hoje a gente vai falar do quê? Sobre alguns exercícios que vão funcionar como remédio pra ansiedade, solidão e dúvidas também, tá bom? Então fica preparado aí, tá? Seja um amigo melhor pra você mesmo, não um vilão pra si mesmo, tá bom? Por exemplo, havia uma história antiga, né? Sobre isso eu vou contar pra você rapidinho, envolvendo aí um filósofo chamado Demetrio de Alexandria. Você já deve ter ouvido falar. Ele tava caminhando pelas ruas de Atenas ali e ouviu um homem ali se criticando e se xingando, né? A si mesmo, assim. Aí Demetrio interrompeu e disse assim, meu, lembra-se que você não tá falando com o inimigo, cara, sabe? Seja mais gentil com você mesmo, consigo mesmo. Essa história, ela ilustra como muitas vezes nós somos os nossos próprios críticos, sabe? Presos em ciclos de pensamentos negativos que nos derrubam ao invés de nos ajudar, tá entendendo? A filosofia, ela nos ensina o quê? A importância de sermos gentis conosco mesmo, entendeu? De nos tornarmos os nossos próprios amigos e de nos conectarmos internamente em primeiro lugar, tá entendendo? Quando Demetrio fala assim sobre gentil consigo mesmo, sabe? Ele tá sugerindo oferecer compreensão a si mesmo, tá entendendo? Em vez de se perderem autocrítica, tá entendendo? Desvalorizar-se e diminuir-se assim, isso não vai levar ao crescimento ou à virtude. Muito pelo contrário, tá entendendo? Vai nos prender em padrões negativos. A maneira como falamos conosco é crucial, meu amigo. É impossível progredir na vida se nos tratarmos como idiotas ou inúteis, tá entendendo? A bondade, ela começa com a nossa relação conosco mesmo, reconhecendo a nossa própria humanidade, tá entendendo? E isso inclui o quê? Vencer a ansiedade. Mas existem maneiras de lidar com isso aí. Por exemplo, pratique a atenção plena, focando no momento presente, evitando se preocupar no dia a dia, meu amigo. Ou se preocupar com o futuro. Você também pode tentar algumas técnicas de respiração. Sempre falo aqui pra vocês exercícios de relaxamento pra acalmar a sua mente. E lembre-se de uma coisa, meu. Você merece gentileza e compaixão com você mesmo. Sabe? Especialmente de si mesmo. Você precisa reservar um tempo pra cuidar da sua saúde mental. Sênica nos ensina algo valioso. É fundamental nutrir a nossa mente. Seja através de caminhada ou alíveres, sabe? Ou respirações profundas. Que eu já ensinei pra você aqui, tá? Se nós não fizermos isso, a gente corre o risco, sabe do quê? De nos sentimos desgastados por dentro. Ou excessivamente estressados também. Tá bom? Então diga pra mim assim, por exemplo, que atividade que você tá praticando diariamente pra cuidar da sua saúde mental? Fala pra mim o que você tá fazendo. Essas atividades, meu, elas não são apenas exercícios físicos pro corpo. Elas são oportunidades pra movimentar o corpo, cara. E ao mesmo tempo, acalmar sua mente, a mente, é como se desse uma pausa pra tranquilizar os seus pensamentos. Sênica, o filósofo, disse assim, que nós devemos dominar a nossa mente, mesmo que seja desafiador experimentar algo novo. Tá entendendo? Em termos de exercícios, sabe? E isso ajuda a acalmar e a tranquilizar a mente. Quando nos exercitamos, o nosso corpo, ele libera hormônios que nos fazem sentir mais felizes e relaxados. Sabe disso? Por exemplo, a serotonina e as endorfinas, né? Eles ajudam a diminuir os sentimentos do quê? De ansiedade, depressão, né? Nos deixando assim, bem, com vontade de repetir a experiência, sabe? Ou seja, a vontade de se exercitar surge do próprio exercício. Tá bom? Então começa, começa a fazer. Se você acha difícil frequentar uma academia, por exemplo, ou sair de casa pra fazer aquela caminhada, sabe? Não se preocupa não. Tem vídeos meus aqui, ó. Isso não pode ser obstáculo pra você começar agora, não. Há um mundo de aulas online, gratuitas no YouTube, aqui mesmo no meu canal, esperando por você, cara. Tá entendendo? Desde medicação, sabe? Treinos de musculação em casa, que podem o quê? Ajudar a dar esse primeiro passo na sua vida. Não deixa pra depois, meu amigo. Ou fica inventando desculpa aí. Ah, já faço muitas coisas. Ou amanhã eu vejo qual hora que eu vou me interessar. Ou, de repente, se tiver um tempo... Meu, procrastinar só vai nos afastar, sabe? Dessa fragilidade mental que tanto buscamos. Como disse Sêneca. Abandone todos os obstáculos e dedique seu tempo pra obter uma mente sã. Por quê? Porque nenhuma pessoa pode alcançá-la se tiver ocupado demais. Tá entendendo? Você precisa acolher o que vier a você. Se nos opomos à realidade, sabe? Acreditando que tudo conspira contra nós. Se lutamos contra o que é, só acabamos sofrendo. Por isso, nós não devemos desejar que as coisas sejam diferentes do que elas são. Mas, sim, a gente tem que aceitá-las como elas são. Tá entendendo? Se essa é a vontade de Deus, da natureza, então que assim seja. Tá entendendo? Essa é a máxima que guiava os filósofos, os apóstolos antigamente. Hoje nós temos um ditado semelhante a esse aí. Seja feita a tua vontade. Tá na Bíblia, né? Assim na terra como no céu. Não importa se chamamos isso de Deus, natureza. Não sei do que se chama isso, destino. Qualquer coisa que você quiser chamar aí. Apenas nós devemos reconhecer o quê? Que existe Deus que é maior do que nós. E que nós não controlamos tudo o que acontece ao nosso redor. Tá entendendo? Para de pensar que você é o centro do universo, cara. Para de pensar. Você não é o centro do universo. Por exemplo, uma pergunta que todo mundo faz, não só pra mim. Por que algumas pessoas nascem tão privilegiadas, André? Enquanto outras aí mal têm o que vestir ou mal têm o que comer. E isso, sabe? Isso não está sob o nosso controle. Mesmo que eu ou você tenhamos nascido sem muitos privilégios, materiais, financeiros. Isso é algo que não controlamos. Não adianta. Nós podemos controlar como agimos na nossa vida. Nós podemos aprender a evoluir. Superar a escassez da pobreza. E alcançar os nossos sonhos. A verdadeira aceitação. A essência. Os filósofos falavam. Era o quê? É aceitar o que acontece na vida. Tá entendendo? Zenão disse assim. Explica esse nível de aceitação como uma metáfora do cão amarrado à carroça. Zenão disse isso. Imagina que nós somos um cachorro amarrado a uma carroça ali agora. Imagina que você é um cachorro amarrado à carroça. Nós somos os cachorros. E a carroça são as coisas da vida que nós não podemos mudar. Nós não podemos mudar. O cachorro tem uma certa liberdade por causa do comprimento da corda. Mas quando a carroça se move, ele tem duas opções só. Lutar contra ela e se machucar. Ou o quê? Ou seguir junto e ficar bem. Tá entendendo? Se a gente pensar que nós podemos pensar parar a carroça o que ela nunca vai parar, nós vamos sofrer muito nessa vida. Mas se nós aceitarmos como as coisas são, nós podemos nos adaptarmos para os altos e baixos da vida. Tá entendendo? E a gente vai sofrer menos na vida. Zenão nos diz o seguinte. O destino leva os que aceitam e arrasta os que resistem. Grande filósofo, Zenão. Resistir é ser arrastado pela vida. E isso é sofrer, aceitar a realidade e focar no que está ao nosso alcance, meu amigo. É a escolha mais sábia que a gente faz na vida. Tá entendendo? Você precisa abraçar a gratidão e parar de buscar sempre mais. Tá entendendo? É como se estivéssemos assim perseguindo constantemente a felicidade. Né? Como se fosse assim um pote de ouro no final do arcoíris. Tá entendendo? Imagina só que sempre sonhou com sucesso, fama, reconhecimento pelo seu trabalho. Né? E quando finalmente alcançar essas metas todas aí, como que você vai se sentir? Hein? Como que você vai se sentir? É... Foi tão satisfatório como eu imaginava? Ficou um pouco assim... Você ficou um pouco desapontado. Na verdade, meu amigo, é que mesmo quando nós alcançamos os nossos objetivos, tá bom? Escuta isso. Nós tendemos a não ficar completamente satisfeitos. Né? Se não cuidarmos dessa sensação de insatisfação, nós podemos começar a sentir inveja. Agir de forma mesquinha. Tá entendendo? Egoísta. E pior ainda. Pior ainda, hein? Criar um vazio dentro de nós. E provavelmente, se você já se sentiu assim ou conhece alguém que mesmo tendo tudo na vida. Tem tudo na vida. Sabe? O cara não reconhece o verdadeiro valor da vida. Ele tem tudo. Sabe? Queria sempre mais. Nunca se sentir satisfeito. Sabe? É diferente de lutar pra melhorar de vida, bicho. É diferente. Ter metas e trabalhar pra alcançá-las, meu amigo. Nos impulsiona pra frente. Tá? Por outro lado, cara, a insatisfação crônica, ela nos leva a viver sobre uma constante pressão pra ser mais, alcançar mais. Como se nunca nada fosse o suficiente, né? O nosso verdadeiro valor, ele tá dentro de nós. Não fora de nós, meu amigo. Buscar preencher esse vazio com coisas externas, sabe? Só nos faz correr em círculos assim, ó. De insatisfação, meu camarada. Nunca nos satisfazemos verdadeiramente. Os ensinamentos dos filósofos, dos apóstolos, eles nos mostram que é melhor viver de forma simples. Forma simples. Olhando pra dentro de nós. Em busca do quê? Do nosso verdadeiro valor. Tá? Então, dessa forma, o que nós controlamos? Controlamos os nossos desejos. Evitamos o quê? Cair na armadilha de pensar o quê? Que precisamos sempre de mais e mais pra sermos felizes. É uma enganação isso, cara. Você precisa o quê? Você precisa manter o foco no seu próprio caminho, tá? Sêneca, o filósofo, falava assim sobre uma ideia chamada eutimia, tá bom? Que basicamente significa o quê? Seguir o seu próprio caminho na vida. Tá? Mantendo o quê? O foco longe das distrações do passado ou das comparações com os outros. Tá entendendo? Conseguimos alcançar esse estado de espírito aí com disciplina e confiança em nós mesmos. Tá entendendo? E no caminho escolhemos, é claro, né? É impossível atingir essa tranquilidade, camarada, se nós não confiarmos que estamos cumprindo o nosso papel nessa vida atualmente, cara. Nós estamos mais conectados do que nunca, cara. Olha a rede social aí. O que pode nos levar o quê? A uma obsessão. Tá? Em comparar as nossas vidas com as dos outros. O que a gente mais faz. Então, quando nós não gastamos todo o nosso tempo lendo comentários aleatórios aí, às vezes você tá lá acompanhando fofoca de artista, celebridade. Mas tem problema de fofoca hoje. A gente consegue o quê? A gente tem que focar mais em nosso próprio desenvolvimento. Tá entendendo? Valorizar mais o nosso progresso individual. Sabe? Sem ficar se comparando com os outros. Isso é uma lição importante que Sêneca nos ensina. Tá entendendo? Cada pessoa tem sua própria jornada única. E perdemos o foco quando nós começamos a comparar com as outras pessoas. É fácil sentir pressionado, sabe? Quando vemos alguém enriquecendo antes dos 30 anos, né? Pô, uma influenciadora digital aparentando aí ter uma vida perfeita, né? Ou de repente um amigo seu investido no mercado financeiro. Enquanto nós nos sentimos perdidos. Tá entendendo? Mas é importante lembrar as palavras de Marco Aurélio. Tá? Lá nos filósofos antigos lá. Não desperdice o restante da sua vida pensando na vida alheia, cara. Todas essas coisas apenas desviam você da guarda firme da sua própria alma, meu amigo. Compreender e aceitar que estamos no nosso próprio caminho. Sem necessidade de competir ou nos sentir inferiores. Isso traz o quê? Uma liberdade incrível, meu amigo. Na próxima vez, então, que você se sentir assim com essa vontade de se comparar a alguém, sabe? Pare e agradeça pela sua própria vida. Pela sua própria jornada que Deus te deu. Tá entendendo? E mais, você precisa ampliar a sua perspectiva, cara. Você precisa melhorar a sua visão. Tá entendendo? Na palavra de Deus, na Bíblia e nos livros de meditações, Marco Aurélio, que era o governante do maior império do mundo na época de Roma, ele nos incentiva o quê? Adotar uma visão mais abrangente da vida. Tá entendendo? Semelhante a que é a abordagem de Platão, por exemplo. Buscando o quê? Buscando enxergar além do que está diante de nós. Além, mesmo ocupando uma posição de grande poder, olha só pra você, Marco Aurélio, ele refletia sobre o quê? Sobre o... Como seu vasto império parecia insignificante diante do universo como um todo. Né? Mas como assim, André? Ele nos lembra assim o quê? Por exemplo, Que é o pararmos de nos concentrar apenas no que está imediatamente à nossa frente aqui, ó, tá? E considerarmos a longa história da humanidade, né? Nós perceberemos o quê? Que muitos eventos se repetem. Muitos eventos se repetem. Essa mesma ideia é expressa na Bíblia. Até na Bíblia. Que nos diz o quê? Que as gerações vêm e vão. Tá entendendo? Vêm e vão. Mas a terra permanece para sempre. Não é assim que diz na Bíblia? Ao ler Meditações de Marco Aurélio, inscrito há mais de mil, mais de dois mil anos, tá? A gente pode observar o quê? Que apesar das mudanças ao longo do tempo aí, tá entendendo? A nossa essência interior, ela permanece relativamente constante, tá entendendo? A vida continua seguindo o seu curso, independentemente dos avanços tecnológicos ou dos eventos globais que você vê por aí. Essa percepção nos traz o quê? Conforto. Por quê? Porque a gente reconhece que as nossas emoções e a forma como nós lidamos com elas, elas são aspectos persistentes da condição humana. O que nos encoraja a colocar uma postura mais humilde. Enxergar o quê? Enxergar o mundo de forma mais clara, sabe? Quando a gente amplia a nossa perspectiva, a gente percebe o quê? Que muitas das coisas que valorizamos excessivamente, tá entendendo? Elas podem não ser tão significativas. Enquanto pequenos detalhezinhos assim, pode ter um valor imenso, imenso, você não tá percebendo. Sabe, ter uma visão mais abrangente da vida, por exemplo, nos ajuda a apreciar mais a nossa própria existência e a compreender melhor o nosso lugar na longa história do mundo, tá entendendo? Meu amigo, tudo é passageiro. Relaxa, tudo é passageiro nessa vida. Quantos likes, comentários ou visualizações, né? Ah, sua postagem, ou story, ou vídeos recebeu. Tá preocupado com isso? Ó a pergunta. Sabe, na busca por status social, muitas vezes, nós acabamos nos entregando ao poder de ditar como nos sentimos para os outros. E assim, nós nos vemos presos na necessidade de agir de forma calculada. Pra ganhar o quê? Pra ganhar sua admiração, né? Até mesmo evitando assim certas reações para não sermos julgados ou reprovados. Só que na verdade, ao buscar esse reconhecimento externo aí, sabe? Nós nos tornamos prisioneiros dessa incessante busca por aprovação. Tá entendendo? Marco Aurélio, ele menciona assim que tanto Alexandre, o Grande, né? Quanto o seu condutor de carroças, por exemplo, acabaram da mesma maneira. Ou seja, enterrados sobre a mesma terra quando morreram. O ditado antigo que diz assim, no fim do jogo, peões e reis vão para a mesma caixa, vão para o mesmo caixão, cara. Enfatizando que a glória e fama são efêmeras e passageiras, camarada. Nós pensamos que fama ou popularidade nos tornam imortais. Mas isso não é verdade não, cara. Isso não é verdade não. Com o tempo, tudo vai passar. Não importa qual importante alguém possa parecer pra você, tá entendendo? A filosofia e os apóstolos ensinam o quê? Que nada dura pra sempre nessa vida. Então o que realmente vale a pena? Eu pergunto pra você que tá assistindo esse vídeo agora. O que vale a pena? O verdadeiro valor, ele reside em ser uma boa pessoa. Você ser uma boa pessoa. Faz um bom trabalho. E focar no que podemos controlar, tá entendendo? Nós não devemos confundir o sucesso externo com aquilo que é verdadeiramente valioso. Sabe? Como paciência, confiança, autocontrole, perdão, perseverança, coragem e razão. Tá entendendo? O que realmente importa é nós sermos o melhor que podemos ser. Você precisa enfrentar também as adversidades de frente, meu. Você precisa enfrentar, sabe? Ninguém se sente mais infeliz do que aquele, por exemplo, que nunca enfrentou as dificuldades. Dizia Sêntica, um filósofo também, destacando o quê? Que essas pessoas, elas nunca tiveram oportunidade de testar a si mesmas, entendeu? É crucial lembrar disso, meu amigo. Quando nós nos deparamos com obstáculos ou quando as coisas não saem como nós planejamos. Sabe? Nós devemos o quê? Começar a ver esses momentos como oportunidade, tá entendendo? Uma chance de exercitar nossas virtudes. Olha isso! Os filósofos, eles acreditavam o quê? Que é nos obstáculos que nós encontramos caminhos para praticar a excelência, camarada. E mais do que isso, hein, meu amigo? Uma oportunidade de mostrar o nosso verdadeiro valor. Mesmo que seja apenas para nós mesmos. Tá entendendo? Epiteto afirmava o quê? Que as dificuldades mostram o caráter de uma pessoa. Tá entendendo? É dessa forma, sim, que nós nos tornamos melhores. Aprendemos a resistir, sabe? E a perseverar e a perseverar e crescemos como seres humanos maduros, né? Claro que preferimos, assim, que as coisas aconteçam como planejado, não é verdade? De maneira mais fácil, assim, mas a vida não é assim não, meu amigo, a vida não é assim não. Se apenas pensamos no caminho fácil, sabe, nos primeiros obstáculos, desmoronamos, né? Na próxima vez que se deparar com uma situação difícil, por exemplo, tá? Pense em como deseja você reagir. Você vê isso como uma oportunidade de aprender e se fortalecer. Ou você vai se entregar à frustração? Ou você vai enxergar como um motivo para desistir? Os problemas, eles podem continuar aparecendo. Eles vão aparecer, os problemas. Mas acreditar que são oportunidades para aprender, superar, nos dar mais força para enfrentar, tá entendendo? Uma nova oportunidade, por exemplo, ela sempre... Às vezes é preciso o quê? Lembrar que todo dia é uma nova chance, é uma nova oportunidade. Uma nova oportunidade de recomeçar, tá entendendo? No mundo das vendas, por exemplo, no mundo das vendas. Há uma máxima que diz assim, um vendedor não tem passado. Já ouviu falar isso? Um vendedor não tem passado. E isso exemplifica bem o que os filósofos nos ensinam sobre recomeçar todos os dias da sua vida. Todo mês, um vendedor, ele precisa o quê? Ele tem uma nova meta para alcançar. Não é assim que funciona? E não importa, cara, se o mês anterior esse vendedor foi o seu melhor em vendas. Ou se teve um desempenho abaixo do esperado, tá? O vendedor, ele precisa o quê? Ele precisa começar do zero novamente. Assim como na natureza, sabe? Onde a rosa floresce na primavera e o fruto amadurece no verão, tá entendendo? A cada estação do ano, cara, um ciclo, ele se renova, meu amigo. Às vezes, nós nos sentimos deprimidos, angustiados, com raiva, ou envoltos em pensamentos negativos. Como se estivéssemos, assim, presos em uma situação repetitiva, tá? Antes de levar tudo muito a sério, é importante lembrar o seguinte, que o que acontece conosco não é único, tá entendendo? Muitas pessoas já passaram pelo mesmo problema que nós, pode ter certeza disso. E muitas ainda vão passar por esses problemas. Os filósofos, os apóstolos, enfrentaram desafios assim, semelhantes ao nosso. E mesmo após dois mil anos, os seus ensinamentos continuam relevantes, né? É fácil acreditar que as nossas experiências, elas são únicas, né? É fácil, que nunca vamos, assim, superar o que nos aconteceu, mas a verdade é a seguinte, meu irmão. Que nós não somos tão especiais quanto nós pensamos que somos. O que nos acontece não é tão significativo quanto imaginamos. Não é. Talvez esse exercício possa nos ajudar a não levar tudo tão a sério assim, a deixar de lado, assim, um pouco o peso do passado e começar a encarar cada dia como uma nova oportunidade na vida. Assim como um vendedor, por exemplo, que precisa bater sua meta todos os meses, nós precisamos estar presentes e recomeçar a cada novo dia, tá? O novo dia é uma nova chance de nos orgulharmos de quem nós somos, quem nós somos. E pra finalizar, meu, você precisa olhar além das emoções, você precisa olhar além das emoções. Às vezes, nós somos tomados por emoções, né? Que distorcem a nossa percepção dessa realidade. Às vezes a gente fica ansioso, deprimido, né? Por exemplo, quando uma mensagem no WhatsApp não é respondida, está ali com o celular, não é respondida aquela mensagem, nós tendemos a nos sentirmos menosprezados. Quando, na verdade, a pessoa que tá do outro lado, ela pode estar ocupada com outras tarefas simples pra fazer, como, às vezes, tá tomando um banho, né? Da mesma forma, quando a gente é ignorado, a gente tá no restaurante, é ignorado por um garçom, nós podemos sentir o quê? Que nós somos invisíveis, ou mesmos, ou menos importantes, assim. Quando, na verdade, meu amigo, ele pode estar sobrecarregado de trabalho, né? Pense quantas vezes interpretamos mal uma situação. Quantas vezes, né? Devido o quê? Devido às nossas emoções. As nossas emoções, levando um problema simples ao outro nível, né? Os filósofos, os apóstolos, nos incentivam o quê? A ver as coisas de forma objetiva, tá entendendo? Focando na onde? Nos fatos, evitando que as emoções distorçam nossa visão, tá entendendo? Imagine as suas emoções como um termostato, por exemplo, aquecendo desnecessariamente situações simples, né? Por exemplo, uma mensagem não respondida no WhatsApp, rapidamente, torna um grande drama em nossa mente, assim, né? Ah, não respondeu, quando, na verdade, poderia ser uma situação neutra. Como assim, André? Como assim? Poxa, o pensamento dos filósofos, eles lembram do quê? Que, sabe, que nós temos que ser objetivos, somos nós que damos significados através dos nossos julgamentos, né? Então, assim, nós devemos aprender a olhar as coisas como realmente elas são. Como realmente elas são. Sem acrescentar uma carga emocional que distorce a nossa percepção. Ao dotar essa perspectiva aí, né? Nós ganhamos o que ganhamos clareza mental e evitamos reações exageradas. diante desses problemas que a gente tem. Então, na próxima vez que se deparar com o desafio, tá? Tente vê-lo de forma mais objetiva, assim, tá entendendo? Ajustando o seu termostato emocional, pra manter o quê? Pra manter a calma. E pra finalizar, meu, sabe? Eu queria que você refletisse nessas coisas que eu falei pra você aqui hoje, tá? E comece a praticar nessa semana, nesse dia. Lembra, é através das suas ações que você demonstra verdadeiramente o que você aprendeu aqui hoje, tá bom? As suas ações falam mais sobre você do que qualquer filosofia ou ensinamento que você possa defender, que você tá seguindo aí, tá bom? Todos nós enfrentamos desafios e emoções difíceis na vida, cara. E o fato de você ter chegado até o final desse vídeo aqui, tá? Mostra o quê? Mostra que você tá disposto a buscar a ferramenta que o ajudarão a alcançar os seus objetivos e alcançar os seus sonhos. Como disse Sêne, que é o filósofo, a vida é curta demais pra ser pequena, tá bom? Tô ficando por aqui. Até amanhã, se Deus quiser, e com certeza ele vai adquirir. Vídeo cumprido, hein? Trinta minutos, praticamente. Mas valeu a pena, né? Um abraço, um beijo no coração. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.